A aula era muito querida, muito, 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 muito Você se emociona quando você lembra Não tem como não se emocionar, né Michelle? Acho que vem história da cabeça, vem tudo Alô turma, tá no ar no Ceará Abelha É agora, entrevista lindíssima, não perde não, vem com a gente É, Michelle Menezes mais uma vez com a gente Contando tudo, atualizando Muito babado com ela, muita emoção Só coisa boa, obrigado, Mico Obrigada a você, meu amor Assista agora As irmãs de Paulinha Abelha visitaram o seu Gilson Na casa onde a cantora morou tantos anos Em Aracajú, Sergipe Carla Abelha e André Abelha mostraram na internet Os registros do reencontro com o pai após cinco meses Afinal, já fazem cinco meses da perda de Paulinha Não dá nem pra acreditar, né gente? Carla Abelha acabou postando fotos com a seguinte frase Lhe ver, paiinho, assim, dói tanto E não lhe ver, Paula Muito sofrimento O sangue fala mais alto Publica Carla Abelha, irmã de Paulinha Em postagem Com foto principal Seu Gilson Dando um beijo em seu rosto A irmã mais nova Andréia também esteve no local E até se emocionou em vídeos Quando viu as fotos da irmã Na casa Onde ela morou por tantos anos Com Clevinho Santana, o viúvo Mudando de assunto O Bel Oliver mostrou Se encontrou com o cantor Taironi Nos bastidores de um show Além disso Ele mostrou os bastidores do evento Pra galera curtir junto com ele Bora ver? E aí, te vi no palco Era nosso amigo Taironi A voz da Bahia Não te vi, meu irmão Não te vi, meu irmão Não te vi, meu irmão A paz tá mais cheiroso que eu Obrigado, obrigado, obrigado Alô, galera de Barra Bora Meu prefeito Arthur, parabéns Bora, Barra Barra, por aqui, já tem Vamos lá, bora, bora Começa a sessão, meu irmão Arraba Reci 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 Obrigado galerinha de Barra Que show incrível Quase duas horas de show A galera cantando, dançando Do início ao fim Foi impecável, obrigado Nosso prefeito Arthur Um beijo no seu coração Até a próxima O povo, quem? Vem me prestigiar aqui no Camarim Vem aqui me dar um beijo aqui no Camarim Eu ia deixar Sempre é bom te ver meu irmão Eu ia deixar de vir me ver A gente é daquele tempo Você é demais Você é demais Calcinha preta respeita Respeita aqui Respeita a Dial Respeita a Silvana Respeita essa história Respeita, respeita Eu sou fã demais Eu respeito Ai Vamos nessa Vamos lá Alô turma Tá no ar no Ceará Abelha agora Entrevista lindíssima Não perde não Vem com a gente É, Michelle Menezes Mais uma vez com a gente Contando tudo Atualizando Muito babado com ela Muita emoção Só coisa boa Obrigado Mim Obrigada a você Assista agora Tchau 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 Obrigado.